...jornal, que é o fim, mas que é o fim, que é o plano, que vai indicar o excesso de água. E vai indicar a opção do canal do C, aqui embaixo, e vai indicar as secagens. Se ficar o ar ali, você deve discutir 2 ou 3 dias, mas dá para o secar. Ou, se der mais a gente discutir, a gente tem essa secagem. Então, isso também dá para você dar para o mais. Uma ideia que eu quero comentar, que é uma das... A gente vai indicar a bradinha também, óbvio, que é o primeiro ambiental, se você tiver que colocar algumas sementes. Ah, e daí, isso é os ingredientes de flores, os ingredientes que... ...pepeiros... ...pepeiros que a gente coloca aqui, e eles vão colocar aqui nesta pontinha do lápis. E daí, depois, a história vai explicar que você vai poder utilizar esse lápis para a produção de uma... ...e aí, com as rosas, com o tempero que você utilizar, ou colocar no meio de colar. Daí, essa sementinha vai ficar aqui, então a gente tem o papel pronto. Depois, pronto, seco, a gente vai passar cola, cola branca mesmo, e vai colar o grafite. Depois, a gente volta na... ...pelaria, e é local específico, a gente vai pegar o seu colar, e vai enrolar. Cola, e a gente forma o grafite. Depois do colado, a gente vai enrolar o grafite. Então, o processo que a gente tem, sim, é fácil, não tem... ...que o que eu tenho, é local, os segredos, as pessoas que o povo, é só prontos, tá? Tá. Então, o que você usa é isso? E quando a gente está gastando a história, pra gente poder fazer um cálculo de qual é o custo, a gente dá para consideração... O transporte, que o pessoal da banda vai ter que fazer, das folhas daqui até a banda, das folhas de recolhimento. A gente considerou o Uber, né? O preço do Uber. Também consideramos o preço da cola, a compra da tela, da bateria pra você poder formar a tela, jornal, grafite, semente também. A gente considerou todos esses custos e deu, em média, pra gente poder pagar o preço do lápis. Se a gente cobrasse 15 centavos no lápis, ganhando 50% de custo. Todo esse custo a gente conseguia pagar em 2,5 mil pesos. Se a gente quiser ser almas de lucro de 100%, o nosso lápis ia sair com chavos pra venda. Pagaria de 1,5 mil pesos. Pagaria de 1,5 mil pesos. E a gente precisa ser almas de lucro de 100%. Então, na sua parte, eu estou no centro de casa de aula. E a nossa parte, a gente vai fazer com aula sim. Ou seja, é bem prático. O pessoal está no da Férias Fina, que é com asas, e os serviços em mercados é o que eu acho que faço mesmo. Eu tenho que lembrar de uma cidade, a gente pegou o seu, o seu, o seu, o meu, 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 o meu. E a tecnologia do verso, a tecnologia do verso também. E basicamente, todos são de certa forma parecida. Tem que dizer que você, a partir de uma matéria rima, você consegue gerar um ciclo de retorno. É, o que mais eu poderia dizer? Então, a gente tem dele, a gente tem o recebimento da matéria rima. A gente consegue, então, desenvolver um produto barato. E ele não, ele acaba não sendo desperdiçado. É, basicamente, a gente está com a matéria rima de aula. Só que daí, nesse que existe, então, a gente deve em consideração, que a gente usa o lápis. A partir do momento que a gente não consegue mais utilizar, a gente pode fazer o plantio dessas sementinhas. Então, com isso, a gente consegue encaixá-lo nessas metodologias que a gente desenvolveu durante as aulas. Esse projeto, ele foi desenvolvido em parceria. Eu e a Maria, nós somos graduandos de engenharia de produção e as meninas em engenharia química. Então, foi uma parceria bem igual. A gente conseguiu abranger essa questão do desenvolvimento. Elas da parte química, a questão do papel, como que funcionaria, a questão da... Tinha uma preocupação, nossa, vou fazer com papel, mas vai dar pra apontar, vai dar pra fazer. Então, elas tinham uma noção bem boa, que deu pra desenvolver. E fazendo tudo isso, trabalhando com o seu mestre, o projeto é viável. Então, é fácil de fazer, é barato. Vai abranger a parte social com a questão da mão de obra. E também da doação, como vai ser bastante barato e, independente de como a gente colocar o lucro, a gente vai poder desistir alguma parte da doação também. E a gente pensou até na comunidade que fica próxima aqui. Além da questão ambiental, né? Então, aqui, eu estava as meninas falando com um exemplo das caixas que vão ser disponibilizadas, tanto na empresa, quanto nas secretarias de curso aqui da PUC, para a gente fazer o recolhimento desses papéis. E, dessa forma, o nosso projeto é sustentável, abranger nos três pilares, e apresentar o curso aqui da PUC. E, então, a gente vai fazer isso também. O amor, vocês falaram da semente no marco, né? Como é que vocês vão fazer essa seleção para colocar, sei lá, essas sementes? As sementes que seja viável colocar ali, que seja possível aproveitar depois? É que, assim, como é um produto orgânico, o papel não vai influenciar, não vai atingir danos de comportamento. Como é que o papel é um produto orgânico, não tem nenhum produto líquido. A cola é solúvel em água, ela não vai agredir a membrana, não vai agredir a semente. Então, você vai conseguir com a sermente germínica. O papel é um produto orgânico, a cola não é só. E geralmente essas coisas que você compra, até mesmo no mercado, essas pacotinhas têm um produto que pode ser feito para mim. Elas passam porque é muito caro do valor desse papel. Então a gente quer a certeza que não vai ser feito. A gente vai ter conseguido, mas devem estar mudando para mim depois. Essa é a expertise delas que eu falei que fez toda a diferença para a gente desenvolver. Ajudem-lhe bastante. Se a gente fosse fazer coisas complicadas, precisar fazer a secagem dos papos no corpo, ter um processo com óculos de ferramura, usar algum produto que vai fornecer na produção da boca, a gente poderia ter pensado na semente. Mas como é que é nada? é? É. Se a gente não vê, sinto o seu negócio que vê, mas o que é esse? Quantas pessoas com o impacto, eu faria muito disso. Ah, não, não! Onde? Eu comeco na boca e pegava o mesmo. Então eu me perguntava, o que você está acontecendo aqui? Foi assim para mim? Eu me preocupava com isso. É, até um dos pontos, a gente não teve muito tempo para desenvolver, é um passo um tempo hoje, tanto que a gente vai utilizar a balançar, de melhorar o recobrimento deles. Então, uma aplicação... Mas é um alerta, né? Realmente, algumas pessoas podem voltar. Muita coisa a pesquisar, e eu só desculpe, só me pergunto o que vocês realmente fizeram. É, até um momento, a gente tem uma intenção de dar uma pessoa bem referenciada, né? A gente sabia, não foi da última nenhuma, a gente tem a ver se dar um resultado. Foi uma experiência muito boa, né? A gente tem um resultado... O que acontece, né? É, até uma pessoa bem referenciada, né? É, até um momento, a gente tem uma possibilidade que fizeram. Além de ter, 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 além... A professora até a gente vai contar com a vida da cidade, a gente vai contar com a gente, mas como não há tempo, a gente vai contar com a gente, mas a gente vai contar com a gente.